Fala, casal! Boa tarde! A gente tá fazendo uma matéria sobre fotografia de rua no Rio de Janeiro. A gente pode fazer uma foto de vocês. Vocês pegam o meu Instagram depois, eu mando a foto pra vocês. Pode ser? Bota a sacolinha do lado, bota do ladinho só pra ficar mais bonitinho. Sou o Leandro. Roberto. Pode abraçar ele. Coloca a tua mão direita no peito dele. Isso aqui. Pode dar uma agarradinha com o teu braço esquerdo nela. Isso. Quase beijando, só um pouquinho apertinho um do outro. Aí! Isso. Deixa eu fazer outra aqui. Calma aí. Olhando pro outro agora de novo pra fechar. Pô, vocês são um lindo casal. Pega o meu Instagram aí, me segue que eu mando a foto pra vocês. Aí, às vezes pode ter uma rotatividade grande no meu Instagram. Só me dá um olho. Eu sou o casal lá do Museu da Manhã que eu mando pra vocês, tá bom? Obrigado, bom parceiro aí. Leandro Duarte. Leandro Duarte. Leandro Duarte. Tá bom? Chega aí, chega aí. Fala aí, boa tarde. Posso fazer uma foto do senhor? Posso fazer um retrato, uma foto? Só aqui, ó. Pra internet. Que internet? Pode não? Não, não. Ah, uma só. Não, não, não. Tá bom então. Vai me dar um dinheiro. Hã? Vai me dar um dinheiro. Dois reais, fechou? Se eu for fotografar 100 pessoas hoje, eu vou pagar 200 reais, cara. Fechou? Dois reais? O que você acha? Vamos fazer? Então, segura a vaga de pesca aí. Fica de lado, segura assim, segura assim a vaga. Ah, não, não. Aqui, aqui assim. Vem, vem, vem. Vira pra lá, vira pra lá. Vira pra lá. Assim, isso aí, ó. Caraca, essa pose aí tá bolada, hein? Ó, olha pra lá agora, olha pra lá. Aí assim, ó. Isso aí. Calma aí. Caraca, eu sei que você ia falar comigo. É uma pose. Essa pose tá muito abstrata, maluquete. Vamos fazer uma parada doida aqui agora. Calma aí. Pra fechar, pra fechar. Pra fechar, pra fechar agora. Show de bola. Porra, mano. Três fatos bonitos. Porra, aqui a gente é profissa, cara. Vou dar uma moral aí, hein? Eu falei, ó. Aí, ó. Calma aí. Calma aí. Dá uma entrevista. Fala aí seu nome aí. Meu nome é Ricardo. Ricardo. O que você faz da vida, Ricardo? Eu sou morador de rua. Morador de rua? Você sempre morreu na rua ou você... Tô três anos na rua. Três anos na rua? Eu sou morador de rua. Tô com problema por causa de... Do meu filho. Do seu filho? O que que houve com o seu filho? Pode falar real. Manda real. Pode falar. Com o meu filho. Eu era um trabalhador da Petrobras. Na Reduc. Lá em Catilha. Sei, sei. Entendeu? A gente trabalhava lá. Eu trabalhava na Reduc. Então, vou te dar uma moral aí, ó. 10 mil reais aí pra dar uma moral. Falei que ia dar 2, tô dando 10. Fechou? Já é? Não. Tá valendo. Tamo junto aí, ó. Olha só. É tudo. É tudo enquanto a gente chega e... Eu desenrolo. E saber conversar. A educação. Papai do Céu te abençoe, tá bom? Papai do Céu te abençoe. Papai do Céu tá com vocês. Ah, obrigado. Obrigado. Olha só. Que Deus abençoe vocês aí, senhora. Aí, ó. Qual o seu nome? Esqueci? Meu nome é Ricardo. Valeu, Ricardo. Vamos lá, senão eu perco a luz do sol. Mas, obrigado. Valeu, hein? Valeu, hein? A fotografia de rua é muita história. Caraca. Ai, caraca. Vamos ver, vamos ver aqui. Vamos ver. Fala aí, casal. Boa tarde. A gente tá fazendo uma matéria sobre fotografia de rua. Depois eu posso dar meu Instagram pra vocês. Eu posso fazer umas fotos de vocês, depois eu dou? Pode? Pode ser? Almazinha. Pode não? Tá bom, então obrigado aí. Valeu. Fala aí, irmãozinho. Boa tarde, cara. Tudo bem? Desculpa, quase te derrubo. Não, eu deixei o escutado. A gente tá fazendo uma matéria aqui sobre fotografia de rua. A gente pode fazer umas fotos sujas? Eu passo o meu Instagram e depois a gente te manda as fotos. Não, tudo bem. Pode ser? Já pedi você pra ficar de lado, só pra a luz entrar mais. Pode segurar o skate? Já. Aqui assim, ó. Fica de lado. Pra lá. Aí, isso aí. Perfeito. Show de bola, ó. Vem que tu olhar mais pra cá. Acompanha aqui, assim. Olha um pouco pra cá agora. Pode girar um pouco pra lá. Posso fazer alguma coisa com o skate mais alto aqui, segurando ele aqui assim? Isso aí, parecendo esse lado aí, ó. Show de bola. Girar um pouco pra lá. O skate junto, assim. Aqui, ó. Tipo assim. Isso aí, assim, ó. Aí ficou show. Assim, assim mesmo. Isso aí. Levanta o skate só pra ele ficar perto do teu rosto. Volta mais aqui teu olhar pra cá. Aí, assim, ó. Isso aí. Olha pro skate. Tem Instagram? Tem. Me segue aí. Valeu, meu brother. Obrigado aí, ó. Valeu. Pode fazer uma foto só? Pode segurar a câmera aí. Qual é o seu nome? Carlos. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá essa luz aqui. Deixa eu olhar um pouco mais pra lá. Aí, assim, ó. Fazer um recorte. Fazer uma silhueta bacana aqui. Segura a câmera com... Isso aí. Só pra aparecer, ó. Vai dar uma... Vai dar uma maior maneira. Tá tentando botar a tua câmera aqui. Agora apareceu. Foi? Pegar uma gelada agora? Assim, só pra luz entrar no teu rosto? Pô, pra saber que é tu, né? Assim, é de perfil mesmo. Aqui, ó. Acompanhe a minha mão aqui. Isso aí. Tô fugindo da minha própria sombra aqui, né? Na foto. Show de bola. Deixa eu te mostrar aqui. Aí, vamos ser um teu rosto. Olha aqui. Que isso. Tá bom? Claro. Deixa eu mostrar aí. Posso fazer uma foto de vocês dois também? Então, já é. Vem cá, vem cá. Vamos usar essa faixa de pedestre aqui. Tipo assim, ó. Tipo metendo um estilo, tipo assim, ó. Segura aqui, ó. Isso, isso aí mesmo. Essa é a escola. Vem pra essa parte aqui da frente aqui. Isso. Gira o teu quadril ao contrário. Isso. Só faz a sua basezinha aqui com a perna direita. Volta a perna. Isso aí. Vem. Show. Deixa eu ver como é que tá a luz aqui em você. Fazer uma silhueta também. Joga teu olhar pra lá, pra ficar de perfil. Aí, assim, ó. Isso. Fazer uma de perto aqui. Olhando pra mim. Show. Agora, desencosta o cotovelo. Só encosta as tuas costas um pouquinho. Isso aí. Gira teu tronco mais pra cá. Isso. É. Joga teu cabelo todo pra frente. Isso aí. Só pra luz gritar em você. E pega a mão aqui atrás do cabelo assim. Isso aí. Perfeito. Show. Relaxa um pouquinho mais da tua mão. Só um pouquinho. Aí, perfeito. Adorei. Vai fechar. Sorrisão. Sorriso muito grande. Sorriso de rica. Aquele sorriso maravilhoso. Show de bola. Qual o nome do teu namorado? Pedro. Fazer uma sua agora? Vamos lá. Montar aquela bronca. Tá. Pedi pra você fazer uma aqui. Olha só. Faz tipo assim, ó. Tipo segurando o braço aqui, assim. Isso aí. Show. Dá uma soltadinha no peito. Bacana. Isso aí. E olhando. Deixa eu só passar a galera lá atrás, tá? Isso aí. Olha a nossa composição. De novo. Isso aí. Porra, é muita marra, hein, Pedro? Caraca, cara. Olha só. E a outra, só deixa ela largada aqui no corpo aqui, ó. Isso aí. Abre só um pouquinho tua perna. Só um pouquinho. Abre assim, ó. Deslocar uma da outra. Perfeito. Fazer um retratão. Olhando pra mim. Isso. Sorrisão agora, aquele sorrisão pra namorada aí. Ficou maneiro. Maneiro. Show de bola, gente. Obrigado. Desculpa. Atrapalhar teu tempo aí, cara. Parar. Tranquilo. Me seguiu lá? Segui, segui agora. Até marquei aqui e fiz os stories. Ah, fez? Pô, legal. Me sigam também que eu mando depois as fotos pra vocês. Tadinha. Falou? Manda um aluno direct. Valeu, cara. Obrigado aí. Bom trabalho pra vocês. Altos cliques. Depois eu te mando meu WhatsApp também. Tá, beleza. Valeu. Maneiro, né? E aí? Vai me seguir depois lá no Instagram? Qual o nome? Leandro Duarte. Olha, tio. Água Viva. Maneiro, hein? Leandro Duarte. Fiz uns pulos de vocês bolados lá. Já é? Qual o seu nome? Daniel. Você vai onde, Daniel? Lá... Lá... Eu morava aqui no Providência. Vamos lá no Chapadão. Vamos lá no Chapadão? Vamos lá no Chapadão? Vamos fazer uma foto só pra gente fechar aí, então. Segura o gelo assim. Bota assim, ó. Fica de lado aqui. Vem pra cá. Ó. Fica de lado. Fica de lado assim, ó. De lado. Vira o teu... Pra lá. Aí, assim, ó. Olha pra mim aqui agora. Calma aí. Ficou maneiro, hein? Ficou bolado, hein? Olha o sol entrando lá atrás. Boladaço. Já é? Me procura lá no Instagram depois. Sim. Comprou a pipoca pra mim? Quanto é que é a pipoca? Não sei. Vou ali. Vai lá. Vem, volta aqui que eu te dou moral. Paga a pipoca. Bota no cantinho aí, cara, porque o tio tá com a câmera na mão. Leva lá, leva lá. Leva junto, leva junto. Quanto? Pô, toma aí. Cinco aí, ó. Pode pagar aí, o troca é seu. Valeu. Valeu. Oi, irmão. Boa tarde. A gente tá fazendo uma matéria sobre fotografia de rua no Rio de Janeiro. Posso fazer uma foto de vocês dois? Do meu Instagram e mando as fotos pra vocês depois? Pode ser? Vamos trocar aqui. Toma aqui. Posso... Só essa bolsa botar um pouquinho pro lado? Só pra... Isso aí. Qual o nome de vocês nem apresentei? Wagner? Sou Leandro. Vamos lá. Pode chegar mais perto. Pode chegar mais perto. Olha só. Aí. Bota o bocinho esquerdo no ombro dele aí, ó. Fica maneiro. Aê, pô. Que cochonco. Deixa eu fazer aqui. Toma aí. Posso fazer um retrato individual de vocês dois? Posso? Posso? Posso chegar só um pouquinho pra frente? É. TV Photoshop. Isso aí. Vou pedir pra você ficar de lado. Se posiciona um pouquinho pra frente agora. Tipo assim, ó. Caindo. Isso, caindo. Pode mais um pouco. Isso aí. Vou fazer um... Fazer um... Fazer um retratão aqui agora. Pode olhar pra mim? Isso. Uma lenaça, cara. A luz do sol iluminando o cabelo. Tá, então. Pode ficar diferente. Bota a tua perna direita. Isso, aqui em cima assim. Não, só que você fique de lado pra gente pegar aquela luz lá. Tá no finalzinho. Isso aí. Show. Já fiz um estilo maneiro. Já gostei. Só dá uma levantadinha no boné pra iluminar um pouquinho teu rosto. O que que tu acha mais bacana? Pô, eu achei... Eu achei... Eu achei o maior estilão aquele teu óculos, cara. Pô, aí. Pô, aí. Pô. Isso aqui. Deixa eu ver como é que tá essa luz aqui. Rapidinho. Aí. Fazer uma mais próxima. Isso. Olhando um pouco pra lá. Olhando pra mim, carão. Isso aí. Valeu. Gente, obrigado aí, ó. Bom passeio pra vocês aí. Tchau, tchau.